Aê, saiu a carlinha aí também? Não, eu aproveitei, porque tá todo mundo falando bobagem aí. Eles tão falando, todo mundo comendo bolo. Todo mundo reclamando ali, mas não tem carne aqui ainda. Só o Tira-Gostinho. Aí, Rocha, tá saindo a carninha ali. Tá saindo a carninha ali. Vai, Senhoras e senhores. Vai na calma, meu Deus. Não, não, não. É uma coisa que tá aqui, Maravilha, Maravilha. Maravilha.